Olá, pessoal, estamos começando mais um Minuto Eleven. Hoje, dia 29 de abril de 2022, o último dia útil referente ao mês de abril foi marcado por um maior tom de cautela nos Estados Unidos. Tivemos aí algumas big techs, empresas de tecnologia, que frustraram as expectativas com resultados do primeiro trimestre de 2022 bem fracos e acabaram influenciando negativamente as bolsas norte-americanas. A gente teve a Amazon, que liderou as quedas, caindo aproximadamente 14%. Ainda no cenário norte-americano, também tivemos alguns dados econômicos, tivemos renda e consumo pessoais. Esses dados vieram acima do que o mercado esperava e, na contramão, o deflator do PCE veio abaixo das expectativas. A sessão de hoje foi bem negativa no cenário norte-americano. Por lá, a gente teve o S&P 500 com queda aproximada de 3,6% e o Nasdaq encerrou o dia de hoje com queda aproximada de 4,2%. Com a queda de hoje, a gente teve aí no acumulado do mês de abril, o S&P 500 encerrou com baixa de 8,8% e o Nasdaq fechou o mês de abril com queda aproximada de 13,3%. É o pior mês para o Nasdaq desde a crise financeira que teve em 2008. Passando aqui para o mercado local, o Ibovespa teve uma manhã positiva. Caminhar vai para ter um dia mais tranquilo, mas acabou sendo influenciada pela piora das bolsas norte-americanas. Por aqui, o Ibovespa acabou virando para o terreno negativo e encerrou a sessão de hoje na mínima do dia com queda de 1,86%. Fechou aí o mês de abril com queda aproximada de 10% após acumular 4 meses consecutivos de valorização. Assim como nos Estados Unidos, por aqui, destaque negativo também ficou para as empresas ligadas ao setor de tecnologia. Banco Inter foi a maior queda na sessão de hoje. O Ibovespa caiu aí aproximadamente 7,2%, seguido pelas ações da LocalWeb, que tiveram queda aproximada de 6,1%. Já na ponta oposta, destaque positivo para as ações da Multiplan subiram 4%, maior alta do índice na sessão de hoje, repercutindo o resultado do primeiro trimestre de 2022, onde a companhia apresentou números bem fortes. Por fim, passando para o dólar, o dólar por aqui caminhava para ter um dia de queda frente ao real, acompanhando o desempenho aí do dólar frente aos seus pares emergentes. Mas em meio ao cenário mais cauteloso que acabou se formando nos Estados Unidos, o dólar frente ao real acabou ganhando fôlego, virou para o terreno positivo, encerrou com uma leve alta de 0,06%, cotada a R$4,94. Bom, esses foram os destaques do nosso Minutella de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. E um último recado, o próximo domingo, dia 1º de maio, nós não teremos domingo com Rafi. O domingo com Rafi volta normalmente somente no outro domingo, dia 8 de maio. Eu vou ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí